Vamos começar? Primeiro sorteio da Dupla Sena, concurso 2263. Boa sorte, de olho na sua aposta em bolas posicionadas, globo ligado, valendo! Globo carregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. O primeiro sorteio da Dupla Sena já começou, o primeiro número está na tela, bola rosa, número 06. Rosa, 06. Você ganha a partir de 3 acertos, boa sorte! Bola amarela, número 22. Amarela, 22. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola rosa, número 26. Rosa, 26. Já acompanhamos o sorteio da Quina, agora você conferindo Dupla Sena. Bola branca, número 30. Branca, 30. Foram sorteados os quatro números, faltam dois. Loteria, as caixas, já pensou? Bola preta, 07. Preta, 07. Este prêmio pode sair para você hoje. Vamos chamar o sexto e último número do primeiro sorteio da Dupla Sena, bola cinza, número 08. Cinza, 08. Vamos conferir. As seis dezenas sorteadas no primeiro sorteio da Dupla Sena foram 06, 22, 26, 30, 07 e 08. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeiro sorteio da Dupla Sena realizado, validado por nossas auditoras populares. Agora passaremos aos procedimentos para a realização do segundo sorteio da Dupla Sena. Conforme falamos, o globo será reabastecido. Vou convidar o Sidney, nosso colega da Caixa, a Tainara, nossa garota da sorte. Vão realizar este procedimento, recolhendo as bolas, por favor. Recolhendo as bolas sorteadas no primeiro sorteio da Dupla Sena, colocando-as no suporte em cima do mesmo globo, ou seja, do globo número 2, para o segundo sorteio da Dupla Sena, do concurso 2263. Na sequência da Dupla Sena tem time mania, tem dia de sorte, tem loto fácil. Para você que apostou, boa sorte, fique atento à nossa transmissão. Você acompanhando cada detalhe direto do espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. As auditoras populares aqui atentas, a Laiane da Silva e a Rosa da Silva. Acompanharam esse procedimento de reabastecimento do suporte em cima do globo número 2. Tudo pronto, você tem mais uma chance de ganhar na Dupla Sena. Vamos lá? Agora passaremos ao segundo sorteio da Dupla Sena. Bolas posicionadas. Valendo! Globo recarregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. O primeiro número do segundo sorteio da Dupla Sena. Bola marrom 34. Marrom 34. Bola marrom, número 14. Marrom 14. Mais uma bola chegando. Laranja, número 19. Laranja 19. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola amarela, número 32. Amarela 32. Dupla Sena, com sorteios às terças, quintas e sábados. Bola azul, 05. Azul, 05. E agora, o sexto e último número do segundo sorteio da Dupla Sena. Bola vermelha, 0-1. Vermelha, 0-1. Vamos conferir as seis dezenas sorteadas no segundo sorteio da Dupla Sena. Confira comigo. 34, 14, 19, 32, 05 e 0-1. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio realizado, validado pelas auditoras populares. Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br